Daniel capítulo 9 do versículo 2 ao 11 No primeiro ano do seu reinado, eu Daniel compreendi pelas escrituras conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza orei ao Senhor, o meu Deus e confessei ó Senhor, Deus grande e temível que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos nós temos cometido pecado e somos culpados temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo teu povo Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados sim, nós o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel tanto os que estão perto como os que estão distantes em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa da nossa infidelidade para contigo ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador apesar de termos sido rebeldes não te demos ouvido Senhor nosso Deus nem obedecemos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou recusando-se a te ouvir e por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés servo de Deus, tem sido derramadas sobre nós porque pecamos contra ti queridos, diante de uma oração como essa feita por Daniel nós precisamos analisar quais foram as circunstâncias nas quais o Senhor tocou em seu coração e o Senhor o moveu a buscar Deus assim de uma forma tão intensa eu sei que falar de sofrimento nos dias atuais não é nada tão difícil tem gente sofrendo por conta de uma vida espiritual controvertida porque encarou uma vida religiosa com pouca espiritualidade mas tem gente sofrendo porque talvez na sua vida material não soube aplicar corretamente aquilo que Deus lhe concedeu não soube sonhar, não soube empreender não soube submeter seus planos e seus sonhos ao Senhor às vezes tem gente sofrendo também na sua vida sentimental passando por diversas decepções não tem encontrado talvez nem mesmo uma janela de esperança e esse momento é o momento de parar, de pensar, de refletir buscar Deus não só na vida dos homens e mulheres de Deus que a palavra nos traz mas nós compreendemos que até os dias de hoje em todas as circunstâncias nas quais nós não sabemos o que fazer a melhor coisa que podemos fazer é pararmos e buscarmos uma orientação de Deus Moisés foi um exemplo disso em meio a tantos desafios e alguns deles dados pelo próprio Senhor ele disse Senhor, se tu não fores conosco é melhor que a gente não saia desse lugar porque a nossa segurança está na tua pessoa ao nosso lado então, Daniel estava passando por um momento que pessoalmente não era tão difícil ele já tinha passado por sofrimento já tinha passado por perseguições já tinha vencido praticamente todas elas na vida de Daniel ela começa a ser narrada aproximadamente nos seus 14 anos de idade quando ele é levado Judá para a Babilônia como cativo e ele era um dos príncipes de Israel e portanto ele foi levado para o palácio de Nabucodonosor ali então ele recebe um tratamento diferenciado mas mesmo mediante propostas de um tratamento diferenciado Daniel nunca abriu mão de ser quem Deus queria que ele fosse está aí um exemplo de um jovem que nunca esqueceu da sua essência daquilo que Deus plantou no seu coração então a Bíblia começa a falar de Daniel ainda jovem um adolescente com sonhos, com projetos e mostra-o vencendo mesmo na sua juventude os desafios que todo jovem enfrenta agora nesse capítulo 9 que nós lemos Daniel já se encontra aproximadamente com seus 80 anos de idade e ele se encontra vitorioso só subiu na sua carreira profissional conseguiu passar por diversos reis enfrentou batalhas espirituais perseguições políticas e religiosas e sobreviveu isso se constitui autoridade na vida deste homem a gente está falando de alguém que desde a sua adolescência se relacionou com o Senhor e perseverou se relacionando com o Senhor e agora na sua idade mais avançada ele começa a se predispor a ser bênção na vida dos outros não só como um exemplo mas como um agente proativo, um intercessor Daniel, ele ora ele tem revelações ele tem visões e ele lê a palavra do Senhor e quando Daniel estava lendo a palavra do Senhor ele percebeu que o tempo do cativeiro babilônico estava acabando ele precisamente estava lendo o livro de Jeremias capítulo 29 a partir do versículo 10 no qual dizia que quando se completarem os 70 anos da Babilônia Deus haveria de cumprir a promessa em favor de Israel e levá-los de volta a Jerusalém essa era a profecia de Jeremias e Daniel estava lendo esse texto e ele estava dentro do contexto do cativeiro babilônico os 70 anos ainda não tinham se cumprido e ele então começa a interpretar aquilo que Deus lhe tinha dado como palavra após compreender que o tempo seria de 70 anos no versículo 11 de Jeremias 29 ele vê Deus falando porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro no versículo 12 ele lê então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me buscar de todo o vosso coração irmão se coloquem na posição de Daniel você está orando por uma causa e de repente você se depara com um texto que diz olha o período de sofrimento que você está vivendo está por acabar e aí ele ouve a orientação de Deus vocês virão orar a mim vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando me buscar de todo o vosso coração o que que Daniel fez? ele se aplicou a oração ele já tinha um histórico de ser um homem de oração ele já tinha vencido várias batalhas porque era um homem de oração e agora ele vê não só a sua vida mas era alguém que lutava por uma causa era alguém que lutava por um povo era alguém que lutava para o cumprimento das promessas de Deus assim como um pai olha para os seus filhos dentro de casa ainda adolescente e diz assim eu vou orar por eles porque eu gostaria que Deus levantasse a partir desses adolescentes dessas crianças grandes homens grandes mulheres grandes servos esse era o propósito de Daniel não era uma causa pessoal mas ele se aplicava com amor aquilo e ele então se dedica a oração ele faz aquilo que a palavra de Deus estava dizendo que ele deveria de fazer ele se dedica as orações e as súplicas mas se dedica também ao jejum e tem um comportamento que era cultural daquele tempo naquela região que era se vestir de pano de saco e se cobrir de cinzas e eu vou explicar isso para os irmãos o fato dele se dedicar as orações e súplicas o apóstolo Paulo quando escreve aos filipenses no novo testamento ele escreve a uma igreja que estava passando por tribulações por angústias perseguições sofrimentos questionamentos as vezes está tudo bem na nossa casa as vezes a nossa vida financeira está bem equilibrada as vezes está tudo muito bem mas existe algumas inquietações no nosso coração isso nos rouba um pouco a paz o apóstolo Paulo escreve o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 4.6 não andeis ansiosos ou não andeis inquietos por coisa alguma mas antes sejam em tudo conhecidas as vossas petições diante do Senhor por meio das orações e súplicas como ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e o vosso pensamento em Cristo Jesus oração e súplica junto mais uma vez aparecendo apareceu em Daniel agora aparecendo com o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses e em qual momento momento de ansiedade momento de inquietações na vida de quem conhece o Senhor ambos os exemplos mostrados aqui se referem a pessoas que conheciam a Deus qual é a inquietação que está tomando conta do teu coração hoje certamente que você veio aqui e veio para louvar o Senhor veio para cultuar a Deus mas quando nós nos apresentamos diante de Deus irmãos mesmo que a gente não esteja interessado nas bênçãos do Senhor Ele derrama bênçãos sobre nossas vidas e uma das bênçãos que Deus quer e pode derramar sobre as nossas vidas hoje aqui é essa paz que excede todo entendimento que guarda nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus o que significa guardar seu coração guardar seu pensamento se não uma atitude de proteção de cuidado Deus te trouxe aqui para começar a cuidar da sua vida da sua alma do seu coração mas Daniel não só se aplicou a oração a súplica mas ele também começou a jejuar e o que é o jejum irmãos o jejum pode ser visto como uma prática religiosa e pode ser visto tão somente como uma prática religiosa e eu preciso dizer biblicamente que ele não tem valor nenhum como prática religiosa mas o jejum quando é praticado no sentido de você se abster de algo material em prol de algo espiritual quando o jejum é praticado para aumentar a sua comunhão com Deus quando o jejum não é visto como um sacrifício e preste atenção nesse detalhe porque muitas pessoas fazem jejum na perspectiva de um sacrifício e toda a perspectiva de sacrifício traz uma ideia de troca e Deus não faz barganha com ninguém o jejum precisa ser compreendido como aquela atitude tua de se abster de alguma coisa que o teu organismo deseja e te faz sentir vontade para que o teu espírito possa prevalecer nesse momento e sentir vontade por exemplo de algo que é superior como sendo a presença de Deus num momento crucial pelo qual você está passando e agora a noite eu quero convidar a igreja a fazer como Daniel é praticar o jejum eu não sei há quanto tempo você tem lutado por alguma causa eu não sei há quanto tempo você tem por exemplo se sentido um pouco frio no seu relacionamento com Deus quais são as razões o que que tem levado você a não se sentir tão próximo de Deus como você já se sentiu algum dia são coisas que realmente às vezes se levantam e começam a tomar um lugarzinho de Deus no nosso coração a gente começa a privilegiar estas coisas e normalmente são coisas materiais são projetos pessoais são coisas que nos trazem prazer e substituem o prazer de estarmos na presença do pai então você pode fazer jejum destas coisas embora o jejum que Daniel fez fosse um jejum de alimento físico no qual ele usava por exemplo quando o seu próprio organismo sentia a falta do alimento físico era a hora que ele se lembrava da falta que a comunhão com Deus estava fazendo pra ele é assim que a gente precisa praticar o jejum hoje em terceiro lugar ele se veste de pão de saco e se cobre de cinzas o que que é isso irmãos o pão de saco ou em algumas traduções bíblicas silício era um tecido grosseiro resistente feito às vezes de pele de cabra ou de camelo ele era utilizado para conter alguns cereais alguns objetos eram sacos realmente e as pessoas quando queriam demonstrar algum estado interior elas pegavam este saco e de uma certa forma teciam algumas roupas um colete imagine alguém que está passando por um momento de luto e a gente na sociedade ocidental conhece por exemplo o luto quando você perde um ente querido as pessoas se vestem de preto e elas querem mostrar para os outros que estão de luto então baseado no luto no país ocidental vamos pensar naquele tempo o uso de pão de saco e cinzas sobre as cabeças qualquer pó resultante da queima de algum tipo de produto então não só ele sentia algo no seu interior não somente ele se aplicou em oração em súplicas e em jejum para contemplar essa necessidade espiritual que ele estava sentindo mas de uma certa forma ele como referência que era externava o seu estado interior para que as pessoas com quem ele convivia pudessem perceber o que estava passando por ele uma pessoa que se vestia de pão de saco e cinza às vezes ela estava passando por um momento triste às vezes por um momento de arrependimento também tinha significado ou consternação humilhação tristeza e angústia às vezes a gente se sente assim irmãos e a gente passa pelas mesmas circunstâncias que Daniel passou e a gente não consegue reagir como Daniel reagiu muitas vezes nós não alcançamos o sucesso que Daniel alcançou porque também não agimos como ele agiu diante da dor diante do sofrimento diante das angústias que ele e que nós também passamos eu aprendo irmãos nesse texto que a oração de Daniel também foi uma oração de declaração e uma oração de confissão olha comigo o versículo 4 ele diz assim orei ao senhor ao meu deus e confessei ó senhor deus grande e temível que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos nós temos pecado e somos culpados temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis até aqui irmãos nós vemos Daniel ensinar três virtudes que deus valoriza primeira delas é o amor o amor ao próprio deus a segunda é a obediência e a terceira o arrependimento Jesus chegou a dizer para os seus discípulos aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama e aquele que me ama será amado pelo meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele a gente vê Jesus testificando desse valor que deus dá às pessoas que o amam Daniel também declara três coisas que refletem o caráter do senhor ele diz tu és um deus grande temível e um deus que honra a aliança de amor com todos aqueles que o amam ou seja é um deus amoroso irmãos ser grande significa ser poderoso na bíblia ser o deus temível significa ser um deus justo na bíblia ser um deus amoroso significa ser um deus fiel ser um deus misericordioso quem conhece o amor de deus sabe que esse amor vem pela sua fidelidade vem pela sua misericórdia nós não recebemos nada de deus segundo os nossos merecimentos específicos isso é misericórdia se deus fosse nos dar segundo os nossos merecimentos nós não receberíamos talvez a décima parte do que nós recebemos aliás jeremias disse em lamentações as misericórdias do senhor são a causa de nós não sermos consumidos porque as suas misericórdias não tem fim renovam-se a cada manhã grande a sua fidelidade essa é a experiência do profeta jeremias que precedeu daniel daniel está apelando para esse deus amoroso que é fiel que é misericordioso mas por que porque ele sabia assim como nós sabemos que estamos diante de um deus que também é justo os problemas que nós passamos irmãos muitos deles são consequências dos nossos próprios erros e muitos dos erros que nós cometemos não acontecem por falta de conhecimento acontecem por negligência por desobediência por falta de comprometimento por falta de valorização ao coração desse deus que tanto nos ama a justiça de deus ela se aplica a nós no final do texto que nós lemos no versículo 11 daniel diz todo israel transgrediu a tua lei e se desviou recusando-se a te ouvir isso é negligência você sabe onde encontrar a orientação para sua vida e você recusa e aí ele diz por isso as maldições e as pragas escritas na lei de moisés servo de deus tem sido derramado sobre nós porque pecamos contra ti a lei da coreita e da semeadura causa e consequência será que o tempo que nós estamos vivendo hoje não reflete um pouco dessa negligência com a qual nós lidamos no passado com a nossa própria vida hoje é um tempo de restauração isso é maravilhoso e daniel percebe isso ou seja ele conhece o deus que é grande ele conhece o deus que é temível mas ele conhece também o deus que é amoroso que é fiel e que é misericordioso então ele diz deus que mantém sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem e aí então diante da palavra que ele estava lendo em jeremias deus fala com daniel que o caminho da libertação seria a oração então daniel começa a aprender o poder da oração como que foi a oração de daniel irmãos vamos refletir um pouquinho sobre isso porque que esta oração que daniel fez teve poder para mudar o cenário da sua vida aliás o cenário do seu povo uma outra pergunta que nós poderíamos nos fazer é qual é a oração que toca o coração do pai e que faz com que ele derrame sobre nós o seu poder em nosso favor a bíblia fala sobre diversos estilos de oração a oração de louvor a oração de gratidão a oração de arrependimento e portanto seguida de confissão uma oração de comprometimentos às vezes a gente para na oração de louvor às vezes a gente chega mais um pouquinho e agradece e faz oração de gratidão de uma forma mais difícil a gente confessa pecados às vezes a gente pede perdão pelos muitos pecados que cometemos mas isso é uma forma muito genérica para quem está realmente querendo demonstrar arrependimento você precisa parar e dizer assim senhor eu quero te pedir perdão porque hoje de manhã eu ofendi aquela pessoa senhor eu quero te pedir perdão porque eu menti senhor eu quero te pedir perdão porque naquela situação eu não privilegiei a tua opinião o teu conselho isso é confissão e o arrependimento é o que te faz voltar e corrigir quando Zaqueu se converteu ele falou com Jesus portanto foi uma oração e foi uma oração pública e ele disse olha eu vou vender metade dos meus bens eu vou dar para os pobres e eu estou arrependido do que fiz se alguma coisa eu defraudei alguém eu vou restituir quatro vezes mais desejo de reparação é o que demonstra o nosso arrependimento é você ter coragem e ser capaz de voltar atrás de procurar o outro de pedir perdão às vezes a gente não consegue fazer isso com o nosso próximo irmãos mas Daniel demonstrou ser capaz de fazer isso com Deus percebam que há uma coisa aqui que toca o coração de Deus que se chama humildade o grande Daniel aos 82 anos de idade tinha sido livrado por Deus da cova dos leões tinha vencido perseguições políticas e religiosas tinha sido assim um exemplo de fidelidade desde a sua juventude agora ele chega e diz Senhor nossos pais pecaram eu pequei estou arrependido estou envergonhado tem uma tradução interessante diz assim nós estamos corados ou seja com a cara vermelha diante do que fizemos e que está sendo exposto agora a bíblia fala que o acusador é satanás mas eu quero chamar os irmãos a uma reflexão porque o que fez Daniel aqui vislumbrar os erros do passado nos quais ele também se introduziu não foi satanás uma das funções do espírito santo irmãos é nos revelar também os nossos pecados a diferença está na essência satanás vem te acusar dos seus pecados tentando te mostrar que não tem uma solução para você agora o espírito santo em você ele te apresenta um pecado no sentido de que existe sim salvação peça perdão se arrependa volte-se para o senhor e ele estará disposto a reescrever as páginas da sua vida e assim há crescimento se houver humildade é assim que acontece na vida do crente que quer crescer e ser bem sucedido no seu relacionamento com Deus então Daniel reconhece seus erros ele assume suas culpas ele diz nós temos pecados fomos culpados senhor temos sido ímpios rebeldes nos afastamos dos seus mandamentos e das tuas leis e aí ele continua falando na sua oração da negligência espiritual do povo da infidelidade ele fala da vergonha versículo 6 se quiser olhar na sua bíblia não demos ouvidos aos teus servos os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo dessa terra senhor tu és justo e hoje nós estamos envergonhados não demos ouvido aos teus profetas Jesus olhou para Jerusalém e chorou e gritou dizendo Jerusalém Jerusalém que mata os teus profetas quantas vezes eu quis te acolher como uma galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas e não o quiseste mesmo o lamento de Daniel se repete em Jesus que se repete até os dias de hoje irmãos quantas vezes Deus tem falado e a gente tem negligenciado a voz do Senhor uma outra riqueza que eu aprendo na oração de Daniel é essa transparência diante de Deus essa humildade essa sinceridade que são essenciais para quem quer receber a graça do Senhor talvez não precise ser na sua vida mas na vida da tua família lá na sua empresa no seu trabalho na tua igreja tudo aquilo que te afeta e tudo aquilo que a tua vida afeta você precisa submeter ao altar do Senhor eu creio que assim fazendo Deus vai agir e a Bíblia diz que agindo Deus irmãos quem impedirá vamos falar juntos agindo Deus quem impedirá ninguém ninguém pode impedir mas eu queria completar essa mensagem com os irmãos dizendo que nem sempre quando a gente quer fazer o certo a gente vai encontrar facilidade para fazer aliás certamente nós encontraremos algumas resistências quando nos direcionarmos para fazermos o certo se os irmãos olharem no capítulo a frente do que nós estamos lendo nós vamos ver que existiam batalhas espirituais interagindo nas regiões celestiais naquele momento em que o cativeiro da Babilônia estava para acabar naquele momento em que Daniel estava por orar capítulo 10 versículo 12 diz que ele prosseguiu dizendo não tenha medo Daniel desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas mas o príncipe do reino da Térsia me resistiu 21 dias e então Miguel um dos príncipes supremos veio em minha ajuda pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Térsia agora eu vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro pois a visão se refere a uma época futura o contexto nos fala sobre o momento em que Daniel estava orando e que o anjo Gabriel veio trazer a resposta de Deus para sua oração e o revelou que uma batalha espiritual estava acontecendo naquele momento e por que é tão importante nós falarmos sobre isso porque até mesmo dentro dos designios do Senhor fazendo conforme o Senhor manda nós fazermos nós vamos encontrar resistência e uma resistência espiritual muito forte mesmo que esse príncipe do reino da Térsia não seja uma entidade espiritual como alguns teólogos defendem nós não podemos negar que aqui o texto fala de uma oposição que é espiritual nós sabemos que o inimigo das nossas almas ele sabe muito bem do momento que nós estamos vivendo ele sabe daquele momento em que você está disposto a tomar aquela decisão que vai acabar de uma vez por todas por exemplo com aquele marasmo espiritual que te impede de crescer aquilo que vai trazer libertação para você e o contexto desse texto fala de libertação imagina um povo que estava há 68 anos cativo prisioneiro sem capacidade de sonhar longe da sua terra famílias destruídas faltavam apenas dois anos a guerra se travava e Daniel venceu pela oração profeticamente eu quero trazer essa palavra a você nessa noite talvez esse tempo de luta de exílio de cativeiro pelo qual você tem passado já esteja acabando e a palavra de Deus vem a você dizendo ore suplique jejue insista essa palavra de Deus vem dizer a você existem guerras que estão se travando nas regiões celestiais para impedir você de chegar até o final mas não desista porque o Senhor está contigo amém Daniel não desistiu e é maravilhoso a gente ver que o servo do Senhor mesmo nos momentos mais difíceis que ele passa e isso é possível ele não deixa de receber uma resposta de Deus o anjo Gabriel vem e diz olha eu vim trazer a explicação eu vim trazer a resposta dessa visão o que nós temos que aplicar e aprender e aplicar através desse momento vivido por Daniel o que as vezes nós estamos precisando é de amigos parceiros de oração a palavra de Deus nos diz lá em Tiago capítulo 5 versículo 16 portanto confessem os seus pecados uns aos outros orem uns pelos outros para serem curados porque a oração do justo pode ir muito em seus efeitos Tiago 4 7 diz portanto submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vós essa é a palavra de Deus para nós e que a gente possa saber irmãos que independente das circunstâncias que nós estamos vivendo a oração é o caminho que Deus apontou para nós para vencermos todo e qualquer tipo de tribulação submeta ao Senhor o tempo que você está vivendo o problema que está te afligindo e você vai ver Deus trazendo vitória como trouxe a Daniel como trouxe ao seu povo amém a Daniel a Daniel a Daniel a Daniel